Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como importar o extrato do Santander. É igual os outros, então você não vai ter dificuldade. Você vai de novo entrar lá no site do banco, selecionar o período e pedir para exportar o relatório, o extrato, em Excel. Quando você exportar em Excel, ele vai vir nessa estrutura aqui. Esse é o formato aqui do extrato do Santander. Ele vem com o saldo anterior e as movimentações aqui do ano. Então como você vai fazer? Mesmo esquema dos outros. Seleciona o período que você quer, dá um Ctrl C aqui, vem na planilha extrato do Santander, expande as colunas e copia aqui como valor. Botão esquerdo, valor, colar como especial, valores, ok. Feito isso, o extrato do Santander já vem prontinho aqui para você analisar. E o que você checa? Se o saldo que está aqui na planilha, bate com o saldo que está no extrato. Se não bater, você vai ter possivelmente para a linha que você não incluiu alguns dias que você não selecionou. Então você vem aqui e fala, beleza, o saldo que está aqui, primeiro, tem que validar o saldo inicial. Ele começou com 41. Então você vem aqui, põe nessa formulinha aqui, 41 mais isso e aí ele vai bater. Está vendo que ele vai bater, né, que é 0, 0, 0, 0 e assim por diante. Feito isso, o próximo passo é classificar também o seu extrato. Funciona igual das outras planilhas. O que é que é esse cara aqui? Aqui é uma receita. Vou selecionar aqui. É uma receita referente a serviços. Está vendo que ele já classifica as outras também, com essa mesma categoria. Eu tenho aqui a aplicação. Digito, aplicação financeira. Ele já classifica as outras também. Aqui é pagamento, é benefícios. Benefícios, benefícios, posso selecionar aqui e falar, é, benefícios de funcionários. Ou, antecipação de lucros e assim por diante. Eu vou classificando cada uma delas. Esse daqui é salário, esse daqui é salário e assim vai. Classifica e aí você já vai ter tudo classificado bonitinho para fazer aí a sua análise de resultado. Então, recapitulando, pega o extrato, copia e cola para cá e aí você classifica aqui do lado. Outra coisa, próximo mês, seleciona o mês seguinte, vem aqui, copia como valor e você vai fazendo isso todos os meses e alimentando a sua planilha com o extrato. E de novo, não usa o Santander, vem aqui com o botão direito, ocultar e aí você tira essa cheat da sua área de trabalho. Certo? Até o próximo vídeo.